Bom dia, família! Vamos conhecer a história do povo de Deus no livro de Êxito, capítulo 16. O Maná e as Codornas. O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o Monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês, depois da sua saída do Egito. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim, Teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda esta multidão. O Senhor Deus disse a Moisés, agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. E o povo deverá sair e cada um deverá juntar uma poção que dê para um dia. Assim, eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer as minhas ordens. No sexto dia deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo, Hoje à tarde vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus quem nos tirou do Egito. Amanhã de manhã vocês orarão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra Ele. Foi contra Ele e não contra nós que vocês reclamaram, pois afinal de contas quem somos nós? E Moisés continuou, É Deus, o Senhor, quem vai lhes dar carne para comerem de tarde e pão à vontade de manhã, pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra Ele. As suas reclamações são contra Ele e não contra nós, pois afinal de contas quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão, Diga a todo o povo que venha e fique diante de Deus, o Senhor, pois ele ouviu as reclamações deles. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto e de repente a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés, Eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas, diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne e amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor, o Deus deles. À tarde apareceu um grande bando de codornas, eram tantas que cobriram o acampamento. E no dia seguinte de manhã havia um orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho se secou, por cima da areia do deserto ficou coisa parecida com escamas, fina como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros, O que é isso? Moisés lhe disse, Isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Essa é a ordem que Ele deu. Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houveram na família, dois litros por pessoa. E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais, outros menos. Quando mediram, aconteceu que os que haviam pegado muito não tinham demais. E não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Então Moisés lhe disse, Ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram a ordem de Moisés e guardaram a parte daquele alimento. E no dia seguinte o que tinha sido guardado estava cheio de bicho e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irado com eles. Todas as manhãs cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretiu o que ficava no chão. No sexto dia pegaram o dobro, isto é, quatro litros cada pessoa. Os líderes do povo foram e contaram a Moisés o que estava acontecendo. E Moisés lhe disse, Amanhã é dia de descanso, o sábado santo, separado para Deus, o Senhor. Por isso o Senhor deu a seguinte ordem. Os que quiserem assar este alimento no forno, que assam. E os que quiserem cozinhar, que cozinham. E guardem para o dia seguinte o que sobrar. Conforme a ordem de Moisés, todos guardaram para o dia seguinte o que havia sobrado. E não cheirou mal, nem criou bicho. Moisés disse, Comam isto hoje, pois é sábado, o dia de descanso para Deus, o Senhor. Neste dia vocês não acharão no campo nada de comer. Recolha este alimento durante seis dias, porém no sétimo dia, que é o dia de descanso, não haverá alimento no chão. No sétimo dia, algumas pessoas saíram para pegar o alimento, porém não acharam nada. Então, o Senhor Deus disse a Moisés, Até quando vocês vão desobedecer as minhas ordens e as minhas leis? Lembre que eu, o Senhor, dei a vocês um dia de descanso, e foi por isso que no sexto dia eu lhes dei alimento para dois dias. No sétimo dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deverá sair de casa. Assim, o povo não trabalhou no sétimo dia. Os israelitas deram àquele alimento o nome de imaná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. Moisés disse, O Senhor Deus mandou que fossem guardados dois litros de maná para que no futuro os nossos descendentes possam ver o alimento que ele nos deu para comermos no deserto quando nos tirou do Egito. Então, Moisés disse a Arão, Pegue uma vasilha, ponha nela dois litros de maná e coloque-a na presença de Deus e do Senhor, a fim de ser guardada para os nossos descendentes. Arão fez o que o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha diante da Arca da Aliança para que ficasse guardada ali. Durante quarenta anos, os israelitas tiveram maná para comer, até que chegaram a uma terra habitada, isto é, até chegaram à fronteira de Caná. A poção de maná para cada pessoa era a décima parte da medida padrão, que tinha vinte litros. Filha amada, filha amada, filha amada, amém!